O Abriá-las Ele é honesto, não posso negar Doutor Marcelo é no senhor que eu vou votar O Abriá-las que eu quero votar O Abriá-las que eu quero votar O patriota é 51 Doutor Marcelo é quem vai ganhar O Abriá-las que eu quero votar O Abriá-las que eu quero votar Ele é honesto, não posso negar O Doutor Marcelo é no senhor que eu vou votar O Abriá-las que eu quero votar O Abriá-las que eu quero votar O patriota é 51 Doutor Marcelo é quem vai ganhar É isso aí, São Simão No dia 15 de novembro, vote confirme Doutor Marcelo Brazão, para-prefeito Vice-professora Cidia Burim É 51 ции cidia Burim Avança Elfиваем Avança 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 Avança